Eu vou pegar as câmeras, mas eu vou descobrir quem fez isso, e quem fez vai pagar o que fez, porque não pode uma folha dessa não, quem fez isso aqui não é gente não, não tem condição de uma pessoa ter coragem de destruir as árvores desse jeito não, e ainda por maldade pegaram as folhas e jogaram dentro da escola, ver, jogaram tudo dentro da escola, vocês estão vendo a desgraça que fizeram com os pés de árvore, tanto tempo, cinco anos a gente lutando, foi na época de Débora que eu plantei esses pés de árvore, e a gente com o maior cuidado, zelando, zelando. Teve a reforma da escola, a secretária de educação entendeu a necessidade de se ter esses pés de árvore aqui, eu mandei pedir a ela que preservasse os pés de árvore, a secretária preservou, fizeram a reforma da escola, fizeram uma calçada nova, e eles preservaram, faz cinco anos que a gente cuida dessas árvores, o pessoal da rua com o maior cuidado, a gente tá voando, preservando, cortou grade, e olha o que os vândalos, os bandidos fizeram, porque isso não pode ter sido só uma pessoa não, ter coragem de fazer uma coisa dessa nos pés de árvore não.